Já estamos então de volta nessa quarta-feira, uma ótima noite para você que está chegando agora, sintonizando a TV UP, que bacana né? Somos com um assunto especial e muito enigmático, polêmico, uns dizem que acreditam, outros dizem que não acreditam, outros precisam ver para crer, hipnose é o assunto desta noite, você está chegando agora, aproveite e se sente porque você vai ficar com os olhos esbugalhados na TV, bom gente, é igual o horóscopo, horóscopo as pessoas falam assim, não acredito, mas quero ouvir, hipnose eu não acredito, mas eu quero ver se ela vai fazer mesmo, essas coisas, tem muito, não tem Farid? Tem, tem muito, às vezes as pessoas querem até me desafiar e quando me desafiam, eu não coloco ninguém que me desafie em transe, por quê? Porque eu não brinco, na verdade assim, eu quero demonstrar e se a pessoa está me desafiando é porque ela não quer colaborar, então não tem porquê eu fazer uma brincadeira com uma pessoa que na verdade nem quer participar, né? Então tá certo, daqui a pouquinho nós vamos tentar fazer a Andréia dormir, não sabemos se ela vai ou não, porque agora ela vai estar resistente, né? Mas nós vamos tentar, nós vamos, ai eu já estou fazendo até o povo dormir. Ei Andréia, deixa eu mandar um beijo para o doutor Admilson Luiz Rosa, gente, o meu dentista, ele está dando um jeito e melhorando o meu sorriso, daqui uns dias vocês vão ver como é que ele vai estar esse sorrisão aqui, ó. Então doutor Admilson, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. Ele é um mestre em implantes dentários, tá? Se você está aí precisando fazer um implante, faça com o doutor Admilson Luiz Rosa, mas ligue logo, porque ele me disse que está fechando a agenda deste ano, que já não está quase conseguindo mais encaixar ninguém, porque realmente, graças a Deus, ele é um bom profissional, ele é uma boa pessoa, a agenda dele é repleta. Então se você quer agendar com ele ainda, para esse ano, ligue 3624-9559. Libera o VT do doutor Admilson, vamos assistir. Doutora Admilson Rosa. Experiência e excelência em implantes. Com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutora Admilson Rosa. Implante dentário ao seu alcance. Pois é, estou aqui. Um abraço, tá, doutora Admilson, para o senhor, para a sua esposa, eles estão sempre assistindo a gente. Muito obrigada mesmo, cada dia mais sucesso para o senhor, tá? E ele está deixando a minha boca, o meu sorriso, vai ficar perfeito, ele falou. Aí eu vou poder sorrir muito mais do que eu já sorrio, daí a gente vai nem fazer programa mais. Chegar aqui só vou ficar dando risada. Beijo para o senhor, tá certo? Ô Farid, tacos mexicanos é uma comida? É, é uma comida. Você sabe fazer? Ah, eu sou boa cozinheira. É, mas o que vai nesse taco mexicano, gente? Eu preciso fazer isso aí, a culinária que a gente tem para hoje. Então, vai carne moída, vai, às vezes vai guacamole, daí depende do recheio e feijão. Você já comeu isso? Ah, adoro comida mexicana. Muito bom. Você conhecia o taco mexicano? Não. Não? Não conheci. Então toque aqui, colega. É duas. Vamos lá, libera aqui a nossa culinária de hoje. Tacos mexicanos. Oi, pessoas! Hoje eu vou ensinar para vocês tacos mexicanos. Mas eu vou fazer uma adaptação da massinha de taco shell que você vai poder fazer em casa. Vamos lá? 1 xícara e meia de chá de água, 10 colheres de sopa de farinha de milho fina, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de chá de sal. Vou começar a preparar a massa do taco shell. Vou adicionar aqui a água. Se você quiser, você pode adicionar o caldo de galinha ou de carne. Vou adicionar o sal, o azeite, mas pode ser óleo também ou manteiga. E vou deixar essa água levantar a fervura para terminar o preparo. Com a água fervendo, eu vou adicionar a farinha de milho. Eu estou usando aquela farinha que é flocada, mas eu bati ela no liquidificador para ficar fininha. E a farinha de trigo, que vai deixar a massa um pouco mais maleável. Eu quero cozinhar agora essa farinha, essa massa, até o ponto dela virar uma massa mesmo, para que eu consiga modelar. E vou misturar. A massa já começou a desgrudar do fundo da panela. Esse é o ponto que eu quero. E eu vou trabalhar agora ela lá na mesa. Depois da massa esfriar um pouquinho, agora eu vou dar uma sovadinha. A massa não pode grudar na mão. Então, para isso, eu vou adicionar um pouquinho mais de farinha de milho. A quantidade de farinha não é certa, porque vai depender muito da umidade, da farinha, da umidade do tempo. Então, isso é bem variável. O certo é você ir pondo até achar o ponto. A massa já desgrudou da mão. Então, agora eu vou dar uma limpada para a gente continuar. Vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha de milho. Vou pegar um pouquinho da massa. Fazer uma bolinha. E vou abrir. Mas eu vou abrir assim, sem pressionar muito a massa, para ela não grudar. Agora, com a tigelinha, eu vou fazer aqui um círculo. Use o que você tiver em casa. Eu vou fazer isso com a massa até terminar. Depois de abrir todas as massas, eu vou colocar aqui numa frigideira um pouquinho de azeite. E vou dar uma pré-fritada. Porque se eu colocar ela assim, para fazer aquele formato do taco shell, ela vai quebrar. Então, eu preciso fazer essa pré-fritada antes. Vou dar uma viradinha. Já deu uma douradinha. Pode ver que já mudou de cor. E agora, eu vou deixar fazer o mesmo na outra parte, para depois a gente terminar. Importante você fazer isso aos poucos, porque a gente precisa da massa ainda quente para poder modelar. Agora, o truque para poder fazer o formato do taco shell. Vou pegar aqui um pedaço de papel alumínio. E vou dar uma enrolada. Com ele vazio mesmo. Tá vendo? Eu fiz um pacotinho. Ele vai ficar com o ar dentro. E assim, eu vou conseguir modelar os tacos. Eu aconselho você a fazer isso antes de fritar os seus tacos. Porque assim, você vai ter eles quentinhos para poder modelar aqui. Por isso que eu só fiz dois. Que eu preciso dele molinho ainda, ó. Para eu poder fazer um pouco o formato. E eu vou levar ele ao forno pré-aquecido a 180 graus. Oi! Eu sou a tia do Google e estou falando por ela, porque ela viajou e errou as informações. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por entre 20 a 30 minutos, dependendo do seu forno. E aí ele vai formar, conforme está assando, o formato do taco sozinho. Então fica de olho, porque também você não pode deixar ele queimar. Enquanto os tacos estão assando, eu vou preparar o recheio. Eu vou adicionar o bacon picado. Vou fritar ele só até ele começar a soltar gordura. Já começou a liberar gordura, agora eu vou colocar a carne moída. Para a carne moída, é bom você ficar mexendo para separar os gruminhos. Porque senão, na hora de fritar, fica tudo junto. Essa daqui é só uma sugestão de recheio. Você pode fazer o que você quiser. Inclusive, se for vegetariano, pode fazer de carne de soja, que também fica muito bom. Agora que a carne já deu uma fritadinha bem de leve, eu vou adicionar os temperos. Vou adicionar aqui o alho picado. Eu estou usando a pimenta de potley, mas é opcional, é a que eu tinha aqui em casa. Vou adicionar um pouquinho de páprica picante. Pimenta do reino. Misturar bem e deixar agora essa carne fritar bem. Eu quero ela bem douradinha. A carne já está bem sequinha. Agora eu vou adicionar os outros ingredientes. Eu vou juntar aqui o tomate sem semente. O milho. O pimentão. E vou dar uma misturada. Vou juntar aqui uma colher de sopa de extrato de tomate. E vou adicionar um pouquinho de água. Não tem uma quantidade certa, você vai adicionando conforme o recheio for pedindo. Eu vou deixar agora cozinhar mais um pouco para derreter esse tomate. E ficar um pouquinho molhadinho, mas não muito. O recheio já está bem sequinho. Você pode ver que quando eu faço assim, não tem muita água. Então é importante fazer isso, porque senão na hora de comer, desmonta tudo e vai te melecar inteiro. Eu vou adicionar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Misturar um pouquinho. Vou deixar esfriar para depois a gente montar. Agora que o taco shell já está pronto, é só rechear. Vou adicionar aqui um pouquinho da carne. Dá uma cuidado para não quebrar o taco. Vou adicionar aqui um pouquinho de requeijão de cheddar. Diluído com um pouquinho de leite. E o alface. Aí é só aproveitar. Legal, está aí. É isso mesmo? Tacos mexicanos? É, é uma delícia. É muito bom, picante. Uma pimentinha ali, é uma delícia. Olha, que bacana. Ela sabe até de comida, gente. Que bacana, que joia. Vamos ver a segunda parte da matéria que a gente fez? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a segunda parte. A matéria foi bárbara, gente. Incrível que a gente veio com a vontade de ir para a rua, né? Mas ela chamou tanta atenção e despertou tanta curiosidade das pessoas aqui da TV, a gente conseguiu já ir até o portão. É, daí o material ficou bom e a gente nem foi para a rua ainda, né? A gente não foi para a rua ainda. Ainda, porque a gente vai. Vamos, vamos sim. Nós vamos até para os botequinhos aí fazer show, né? Vamos, vai ser bem bacana. Bem bacana mesmo. Então, agora, a segunda parte da matéria que a gente fez aqui. Nós começamos a fazer até para brincar. Aí, como ela disse, o material ficou muito bom e a gente nem chegou a ir até a rua. Fizemos aqui dentro da TV, no pátio. Chegamos até o portão e voltamos. Tá certo? Pode liberar. Vamos lá, continuando com o nosso passeio e buscando os curiosos, né? Todas as pessoas que têm curiosidade, que querem fazer um teste, vamos ver se esta pessoa aqui vai se entregar e vai aceitar o comando. Acho que não é muito difícil aceitar o comando da Farid, né Farid? É uma mulher tão bonita? Ah, não, mas isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver, porque eu faço quando a pessoa permite, né? Eu não faço uma hipnose sem a permissão. Dá para fazer, mas eu não faço. E no caso da Nina, lá atrás, onde você tentou fazer e ela não aceitou o seu comando, é comum, é normal isso acontecer? É normal, porque a pessoa, na verdade, que está no comando, né? Eu dou a sugestão. A pessoa, às vezes, aceita, às vezes não. Então, quando a pessoa aceita e se entrega, daí a gente pode brincar do jeito que quiser. Mas quando a pessoa, ela entra, mas como ela tem o domínio, ela tem o domínio, daí ela não deixa se levar. Ali, às vezes as pessoas resistem um pouco por conta de achar que tem envolvimento de religião, alguma coisa, sempre amedronta muito, deixa a pessoa receosa. A gente tem que deixar bem claro que não tem nada a ver com religião, a hipnose, né? Não, não tem nada a ver com religião. Hipnose é científico, é mente, só mente. Então, eu trabalho com a mente. Faço a pessoa entrar num estado que ela se concentra. A hipnose nada mais é do que concentração. A pessoa se concentra e a gente foca num fato. e daí vai lá, resolve ou muda ou dá o comando. Tem uma brincadeira que a gente faz que é bem bacana, de show assim, que a gente pega e dá a mão pra pessoa e a pessoa sente choque, por exemplo. É bem, é engraçado, né? Mas não um choque assim que vai morrer, é um choquizinho assim, né? Não é nenhum dos anos 20? Não, um choquinho assim. É um choque japonês. É um choquito. É aquela estática e você pega na maçaneta do carro, por exemplo, dá aquele choque assim. Então, a gente pode tentar fazer isso. Se ele entrar... Vamos tentar, então? Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem. Como vai? Como é seu nome? Luiz Fernando. Luiz Fernando, na verdade, você não resistiu, né? Fiquei curioso pra saber, confesso. Não tá com medo de falar nada demais aí, não? Não, acredito que não. Acho que não tem nada de mal pra falar, não. Não tem nada de mal. Ai, que coisa boa. É uma alma boa. É, né? Então, vamos testar, né? Vamos testar. É, porque a gente tem que testar. Porque cada pessoa, como eu te disse, tem uma chave, vamos assim dizer. Então, a gente tem várias, mil e uma formas de botar, colocar a pessoa num transe, né? Certo. E cada um entra com uma chavezinha. Então, a gente vai testando, por exemplo. Um, presta aqui sua mão. A mão dele tá gelada. Ar-condicionado, ar-condicionado. Ah, tô vendo, ar-condicionado de Deus, olha lá. Ai, ai. Imagina aqui na sua mão, aqui na sua mão, estica o seu braço. Isso. Imagina aqui na sua mão, tem um balão. Consegue imaginar? Daí tem um balão com gás hélio, daí eu vou colocar dois. E daí vai começar a subir o seu braço. E à medida que o seu braço vai subindo, você vai entrando em paz, tranquilidade, segurança. E daí sua mão vai começando a subir cada vez mais. E à medida que ela vai subindo, você vai sentindo cada vez mais paz, mais tranquilidade, mais segurança. E sua mão vai subindo cada vez mais, cada vez mais leve. Não force nem pra deixar parada e nem pra forçar pra subir, ok? Deixe sua mente no comando. Sua mente trabalhando e sua mão vai subindo, subindo, subindo. E à medida que ela vai subindo, você vai entrando num estado de paz, tranquilidade, segurança. E vai te dando um sono profundo, profundo. E sua mão vai subindo cada vez mais. E sua mão vai se aproximando da sua testa. Vai subindo e indo em direção à sua testa. E à medida que ela vai subindo, indo em direção à sua testa, vai te dando uma paz, um sono, uma tranquilidade. E ela vai subindo cada vez mais. E vai chegando cada vez mais perto da sua testa. E vai ficando com cada vez mais sono. Até que ela chega na sua testa. Em um sono profundo, tranquilo e reparador. Vai, rispa e durma. Profundo, 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 profundo. Pode, pode soltar, pode soltar. Vai, vai, vai. Relaxa. Veja, então como que funciona. Agora ele está nesse estado de paz. Deixa eu só arrumar ele. O que fizeram com ele, meu Deus? Olha que situação da pessoa. Ele está tranquilo, está numa paz, uma tranquilidade. Assim, está respirando bem, está calmo. Assim, está sendo revigorado. Como se assim, a luz do sol vai entrando e trazendo toda a energia necessária que ele precisa. E entra nesse trânsito, assim. Como que eu sei? Conforme vai enchendo o braço, que o braço vai subindo nos tranquinhos. Não sei se você reparou. Ele não vai subindo reto. Vai subindo nos tranquinhos. Daí a gente já percebe que a pessoa está em transe. Ela já está em transe. Já está em transe. Daí eu não preciso mais dar o comando, porque ela já está em transe. E o que você pediu para ele fazer agora, você acha que ele faz? Vamos tentar? Não tudo. Por quê? Porque ele tem as crenças dele. Tem o que ele acredita. Tem, por exemplo, Ah, é da área da comunicação, não pode ficar sem a voz. Como que vai perder a voz? Então, não tem como. Então, eu não conheço muito bem. Então, se eu conhecesse melhor, daí eu saberia o que. E se você deixar ele ficar ali dormindo até que horas? Enquanto eu estiver aqui, ele fica. Por quê? Porque a minha energia e a energia dele está misturada. Se eu sair daqui, digo, ah, Farid morreu. Minha energia não está mais aqui. Daí ele desperta. Tudo bem? Isso é hora de dormir, rapaz? Tudo bem? Peraí. Tá tudo bem? Tá. E aí? Peraí que a minha perna está meia bamba. A perna está bamba. Está bamba? Peraí. Está bamba? Peraí. Vou me apoiar em vocês. Peraí. Tudo bem. Então, dá um... Vamos até ali um pouco. Peraí. Já dá? Peraí. A bamba... Bambiou as pernas. Por quê, Farid? É relaxamento? Peraí. É melhor. É. Vai? Vamos? Peraí, vamos. Gente, peraí. Isso é só um estranho. Pera. Calma. Quer caminhar um pouquinho? Deixa ele caminhar um pouquinho? Peraí. Gente, calma. Calma. Então, eu vou te ajudar, então. Vai. Vai, caminha um pouquinho. Nossa, peraí. Parece uma cãibra. Lembra de alguma coisa? Ah, eu só lembro que eu tava... Minha mão tava vindo na minha testa e conforme tava vindo, eu tava realmente... Conforme ela foi chegando na minha cara, tipo, eu já tava... Amigo, você dormiu. Vamos dar uns três passos, vem. Vai, dá uns três passinhos, vai. Pera, pera. Vai. Nossa, parece que os nervos estão todos assim. Solta ele, Farid. Ele é um homem. Ele tem que aguentar o tranco. A Andreia saiu andando sozinha? Por que ele não anda? Gente. Vai. É por causa do comando. É. É por causa do comando. Vai lá, mais um passo. Ai, mais um passo. Não, eu queria mesmo cinco passos. Cinco passos. Gente, já dei três, já. Não, vamos lá, vou contar, vai. Um passo, dois passos, três passos, quatro passos, cinco passos. Por que essa? Você disse cinco passos. Tem alguma coisa assim. Duma, 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 um, dois, três, dois, um. Eu vou contar de um a cinco. Você vai voltar ao normal e vai andar normal. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou ao normal. Tá, agora você pode andar normal. Vai. Vai? Quem não tiver? Vem aqui comigo. Vem bebê com a mamãe. Ah! Agora não, agora eu tô sentindo mais nada. As pernas já estão normais. Gente, que que é isso? Psicológico. O que que é isso? Meu Deus. O que que é isso? Gente. Você lembra, além do seu braço erguendo, você lembra que você caiu? Eu só lembro. Você dormiu no chão, inclusive, na grama? Não, eu só lembro de que tava o sol forte, assim, e eu tentava... Tá, agora me diga qual foi a sensação nas suas pernas. Porque a gente fez a hipnose pra você ter que marchar em vez de andar. Daí você, o que você tava sentindo na sua perna? Ai, tava sentindo como se tivesse meus nervos meio, sabe, meio segurando, assim, não sei. Tanto que você, pra andar, você tava erguendo a perna, assim. É, parecia que tava meio atrofiado, sei lá. É, mais ou menos, né, mas foi, foi. E você não foi bem o marchar, né? Não, não foi bem o marchar, mas não andou normal. Não andou normal. Gente, ai, gostei da experiência, foi muito... A nossa hipnose, meu querido. Ele também se entregou facilmente? Foi, você viu que ele se concentrou, na verdade, é uma concentração. E ele é bom de concentração, né? Bastante, é. Por mais que eu seja um pouco interativo, me concentro bastante. As pessoas que conseguem se concentrar, normalmente elas conseguem entrar mais fácil no transe. Agora as pessoas que estão mais dispersas, daí a gente tem que usar outras técnicas, outras formas de acessar essa parte do cérebro, né? Certo, muito obrigada, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Ok, como eu disse, nós iríamos terminar essa nossa matéria com a Farid, sobre hipnose, aqui do nosso cenário, aqui dos nossos estudos, mesmo porque lá fora está um sol. Mas está uma delícia, né? Todo mundo muito encantado, a TV assim, polvorosa, nossos queridos amigos, colegas de trabalho aqui, né, nem precisamos, nem conseguimos ir para a rua, na verdade, mas já tem o compromisso da Farid de fazer isso conosco numa próxima oportunidade. E a gente vai terminar a matéria, é claro, com ela hipnotizando a apresentadora do programa. Só não vale me deixar muda, porque eu preciso da minha voz para trabalhar, tá bom? E não vale fazer eu passar mico. Pode fazer, minha filha. Se eu precisar deitar no chão também, eu deito. Já vim de calça comprida para isso. Farid, eu sento aí pertinho de você? Então, tá certo, vamos lá. Eu continuo com o microfone? Pode deixar que eu seguro agora. Ah, é? Olha, que danada, gente, cuide de mim, tá? Então, vamos lá, eu quero que você sente direitinho, coloca isso de uma forma que você fique confortável. Descruza as pernas, por favor. Ai, gente, a minha cruzada de perna, então, não vale agora. Não, agora não vale, eu sou cruzada de perna. Então, tá certo. Então, eu quero que você respire fundo três vezes. Dois. Três. Isso. Agora eu quero que você estique os dois braços. Essa mão com a palma para baixo. Desculpa, para cima. E essa mão, um polegar para cima. Ok? Bem reto. Não quero que você force nada. Imagine que você está com um tijolo aqui na sua mão. E dois balões de hélio aqui subindo para cima. Quatro tijolos na sua mão direita. Quatro balões. Puxando para cima. Puxando para baixo. Seis tijolos. Seis balões. E a medida que você vai relaxando, vai te dando um sono profundo, profundo. E vai ficando mais pesado a sua mão direita e mais leve a esquenta. E a medida que vão se distanciando, seus olhos vão ficando pesados. Seu corpo vai ficando mole. Vai te dando um sono. E vai ficando cada vez mais pesado a sua mão direita. E mais leve a esquerda. E vai te dando um sono cada vez maior. E seus olhos vão ficando pesados. Pesados. Cada vez mais pesados. Até que eles se fecham. E você entra num estado de paz, tranquilidade e segurança. E vai ficando cada vez mais pesado a sua mão. Vai descendo e a outra vai subindo mais e mais. E seus olhos vão ficando cada vez mais pesados. E vão se fechando, fechando. E fica mais difícil de abri-los. Cada vez mais fechados, pesados. E vão ficando cada vez mais pesados os seus olhos. Dorma profundo, profundo, profundo. Contar de 10 a 1. E você vai mais profundo. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 2. Uma profundamente. Eu vou contar de 1 a 5. E seus olhos vão ficar grudados. Eu vou contar de 1 a 5. E vão ficar completamente grudados. Você vai tentar abrir sem conseguir. Completamente grudados. De 1 a 5. Eu vou contar 1, grudado. 2, completamente grudado. 3, completamente grudado. 4, completamente grudado. Colados, colados. Com super boulder. 1, 2, 3, 4, 5. Grudado. Colado. Dentro, abri sem conseguir. O comando não funcionou. Para colar. Mas ela está em transe. Leve. Mas ela está no comando. Mas está tão bom que ela até fechou o olho. Está vendo? O olho dela, como fica tremendo. Mas ela, como ela não quer perder o controle, daí ela não aceita o comando que eu dou. E isso é normal. Por quê? Eu não faço uma hipnose que é evasiva. Eu só faço com que a pessoa realmente faça aquilo que ela queira fazer. Mas ela tem um estado de paz, de tranquilidade. E vai sentindo cada vez mais paz, mais tranquilidade. E você vai sentindo essa paz, essa tranquilidade. Uma alegria. Uma alegria. Vai tomando conta do seu corpo, de cada célula do seu corpo. E eu vou contar de um a cinco, vou te trazer de volta. E você vai ficar muito feliz. Um. Ficando cada vez mais feliz. Dois. Voltando. Três. Muito, muito feliz. Mais e mais feliz. Quatro. Cinco. Voltando. Muito feliz, feliz. Como que você está? Ai, quero dormir um pouquinho. Você quer dormir um pouquinho? Eu dormiria um pouquinho agora. E como que você está? Estou ótima. Feliz da vida. Você está feliz da vida? Graças a Deus. É? Por quê? Porque eu sou feliz, né, meu bem? Muito feliz. Ela estava feliz assim, gente, a hora que a gente começou a fazer o programa? Ela estava assim? Estava com medo, na verdade. Agora eu estou muito feliz. Muito bem. Está? Muito feliz. Estou tranquila, estou serena, estou em paz. Que bom. Então, essa é a sensação. Agora você pode dizer para o seu público como que é ser hipnotizado. Ai, eu adorei isso. Deu um soninho tão bom, um super sono, um relaxamento total, como se eu estivesse recebendo uma massagem, na verdade. Está muito bacana mesmo. Então, é aquela coisa que eu queria mostrar para vocês. Tanta gente com curiosidade, querendo saber, com a vida talvez seja de tantos problemas que a mente trouxe, né? Que o pensamento negativo, que as energias negativas causaram e que de repente a sua própria mente aqui, ó, pode ser resolvidos, não é verdade? Questão de acreditar, não acreditar, gente. Essa coisa, nós somos todos democráticos, né, Farid? Nós não estamos aqui querendo induzir ninguém, pelo contrário. Você sentiu curiosidade, quer saber mais? Procura a Farid aí, ó, que ela vai estar te falando sobre tudo isso. Vocês assistiram a nossa matéria, né? E estão vendo aí todas as pessoas, estão assistindo, na verdade, todas essas pessoas que passaram. Ninguém obrigou ninguém? Não, pelo contrário. Não combinamos, exatamente. Tanto que quando a pessoa não se permitiu, não aconteceu. E é isso que eu quero mostrar. Eu não tenho um poder sobrenatural sobre nada, mas simplesmente eu dou o comando, a pessoa aceita se ela quiser, né? Exatamente. E através da hipnose, se a pessoa aceita, a gente consegue trabalhar aquilo que ela quer. E eu posso não aceitar de uma primeira vez, em uma segunda, terceira, aceitar? Pode. Pode acontecer isso? E é isso que normalmente acontece. Por isso que as pessoas falam assim, ah, mas não vai resolver com uma sessão? Não, normalmente não resolve. A partir da terceira sessão, que começa realmente a funcionar, porque a pessoa se entrega de verdade. Daí, se entregando de verdade, a gente consegue mudar tudo aquilo que ela quer. Então, no caso das pessoas que entraram em transe de primeira, que foi o menino e a... E a Andréia. E a Andréia. Então, assim, numa primeira sessão, já daria para trabalhar e funcionar direto, assim, o que ela quisesse. Diferente de você, que não se entrega, né? E diferente da outra menina, que ela não ficou muda. Por quê? Porque ela não se entrega. Embora ela esteja relaxada, entrou no estado alterado de consciência, mas ela não se permitiu que acontecesse mais coisas. E as pessoas que se entregam de primeira, a gente já trabalha na primeira sessão. Mas não são todas. É uma minoria. 10% da população só. Tá certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, no dia que essa matéria for exibida, a Farid vai estar conosco aqui para comentar sobre tudo o que aconteceu nessa matéria. Tá certo? Um grande beijo para todos. Eu volto comigo lá do estúdio agora. Muito bom, hein, Farid? Fala sério, hein? É, né? Você viu como que às vezes não dá certo. Por quê? Porque eu trabalho com hipnose permissiva. E a gente não editou a matéria. O que deu certo foi para o ar e o que não deu também foi. No caso, o que não deu, o que ela queria é me deixar muda. E eu resisti, né? Então, não vamos editar, porque a gente não combinou nada, na verdade. E ter uma certa veracidade realmente para o nosso trabalho, né? É, porque veja só, a hipnose, ela funciona com todo mundo. Só que, para que funcione com algumas pessoas, a gente precisa ter mais tempo ou achar a ferramenta certinha ali para conseguir colocar a pessoa em transe. Então, com um pouco mais de tempo, claro que eu conseguiria até fazer você ficar muda. Mas eu fui esperta, eu falei que o tempo estava acabando e daí não deu. É, mas assim, a pessoa acaba fazendo. Mas, como eu não trabalho dessa forma, então acho melhor não forçar, né? Tá certo, tá certo. A gente vai para mais um intervalo, é bem rápido. E a gente vai voltar com a Andréia, eu acho que ela dorme. A Faridia acha que ela não dorme mais, porque ela está esperta. É, não sei. Mas eu ainda acho que ela dorme, porque ela se entrega muito, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segura aí. O que você está sentindo? Está grudado. Grudaram ela ali? Será que passaram cola? Com licença. Obrigada. stuff Legenda Adriana Zanotto